Bom café, né? Acho que esqueci do IP pra ver, olha só que legal essa vista aqui O Wally adorou a ideia, não, na real a ideia veio do Wally Entendeu? A ideia veio do Wally que ele já tinha conversado com o pessoal do Ele falou que não se colou nem com Scott Coco O dobro que a gente tinha ganhando agora, o dobro Entendeu? Então não é cabeça quente, não tô de não, tô curto, não tô nada Se eu quero fazer a minha, fazer o pé de merda O pé de merda não, o pé de merda não é o pé, né É, mas essa é a proposta, essa é a proposta Primeiramente, pô Só aqui, vamos falar, vamos discutir, vamos discutir Cheio de palavreado Tá, mas e aí, Valdô? Tá, mas agora a gente descobriu, agora é a ausência É, fala, fala, tá aqui de lagar fora e fazer a dele por quê? Porque tá caducando, mano Caducando Viu? A Admin já caducou faz tempo Tchau, tchau É, o topo, né Por isso, nós, já dao, o tanto Kinofi É, tal, bom Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Um, dois, três, dois, sete, cinco, três, quatro, um, dois, sete. Vai vir na parte Passa Mais uma Um, dois, três Apenas um, dois, três Um, dois, três Aí, projeto Projeto, direto Projeto, direto Direto Mais uma, campeão Com o homem Pra ir no lugar A gente vai chegar no pé. A gente vai chegar no pé. Para que você chegue nele. Isso. Boa! Excelente! Isso! Boa! Então, vai ser isso aí? É! É o osso. Isso! Boa! 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 A bota. É bem bom. Pode pegar? Pode fazer assim? Cheguei. Boa! 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 Nós defendemos. Mais batido. Pronto. A gente não vai usar a posição. Pronto. 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 Um, dois, um. Vai. Tchampada? Ó. Qual é isso? Vou tentar pegar na volta. Tchep. 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 Ah, não, começa. Tchep. 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 A fantasia é uma vez Você parece que não é? Você parece que não é a partir Então ela vai ter aerto Você não sabe Um salto alto Basta Basta Uma Apenas Apenas Luz uma Esse aqui só ficou parado, deixa eu rolar. Ah tá, você pra mim. Vai dando a letra aí, Arthur, para o rapaziada. Você lá, quatro. Você lá, você pra cima. Ah, queixinho baixo. No último tempo, o mesmo é de carolho estufado, já vi. É um queixo baixo e vai colocar na mão primeiro, mas temos que... Esse caso veio a sua, tá ali. Ele é uma coisa direto ali, Arthur. Tá bom? Você tá numa moral, hein? É verdade, eu vou falar mais. Tá ali também, tudo. Pessoal. Quatro. Pessoal. Você me pegou as quatro? Quatro. Pessoal. Maravilha, mas uma dessas. Pessoal. Quatro. Quatro. Pessoal. E você afastou mal. Pessoal. Pessoal. Filma com o Storch. Você tem conhecido. E depois me manda. Rádio foi fazer duas. Rádio foi fazer duas. Rádio foi fazer quatro por aqui. Rádio foi fazer quatro por aqui. Aumenta o tempo, Wesson? Aumenta o tempo, Wesson? Aumenta o tempo, Wesson? O que você quer ir pra dentro? Ou se você estivesse me matando aqui? Então é o pum pum! Só isso aí! A gente move... Isso! Joguei, pum pum! Excelente! Ah, eu quero dar dois Japs! Primeiro formato, segundo... Uh! Oh, meu Deus! Poxa! 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 Aí eu... Eu perdi a faca, ele tem que terminar isso! Aí doeu, cara! Não o olho, mas a alma dói! Pera! Ah, zoe, galera! Cara de mal! Ah, rapa! Que gostoso! Que gostoso! Ó! Ó! Que gostoso! É um plano... Então não, pra usar pro xílio? Não sei... Sai do primeiro! Sai do primeiro, né? Assim... Um... Então faz... ...4... ...1... Não, até descone! É um! É um... É um... Eu tenho que pegar! Eu tenho que pegar! Eu tenho que pegar... Me já tá com a mão. Ready? Go! Switch, go! Uhul! Isso! Isso! Mais um! Demorei um pouquinho. Demorei um pouquinho. Demorei um pouquinho pra... Vamos conversar. Vai! Desenalto. Desenalto. Desenalto! Desenalto. Estou sem atração. Desenalto. Desenalto. Desenalto! Eu... Pode voltar pra dois, não. Mas eu volto. Eu morro no clube de 2019, estou 3 Mas é a cabeça que dá milhão Graças a Deus 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 Isso Isso Está me colocando o segundo É isso aí Isso Isso É isso aí Excelente Mais um É você Com a pressão Quem sabe Pum pum Mais uma delas É quatro Estou chegando É um Pum pum Isso Eu estou vendo Eu estou esperando ele Graças a Deus Graças a Deus É isso É isso aí Então acabei ali É a bolinha É a bolinha É a bolinha Olha pra frente Está frente Não é pra cima Não é pra cima Não é pra... Kurtinho né É pra frente Que tu faz e não faz nem que É, é, é. É, é, é. Não, não, não atrapalhei. Boa! Boa! Fetadinho, mais um. Fetadinho. Boa! 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 Mais um. Cheguei. Agora que vem o nosso mais. A gente chegou, né? A gente chegou, você vai fechar um. Fechar dois. Cruzar um, dois. E vai pra cima. Então se você chegou bem, a gente vai virando. Chegou no joelho. Fetadinho. Vamos lá, vamos lá. Fetadinho. Fetadinho. Mais um. Fetadinho. Muito boa. Fetadinho. Fetadinho, muito boa. Não, 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 não relaxa, vamos continuar. Vamos lá, volta! O B não acaba com o pai, tá ali, tá ali. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. Ah, não, desculpa, desculpa, desculpa. Vamos lá, tem. Vamos lá, para a frente! Achei! Vamos lá, vamos lá, para a frente. Vai lá, para a frente! Vamos lá, para a frente! Vai lá, para a frente! Boa! Está na boa o chute, né? Sensacional, linda! Perigou. Confite! Confite! Essa é a direita. Cheguei! Ai, 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 oi! Passa o segundo. Cheguei! Aliou, oi, oi! Cheguei lá. Parece uma nova alcoolia! É energia, né?! Tô com o anjo, velho Tô com aguardando, se não o filho dá, você luta Se pode me chamar assim Deu na frente, obrigado, obrigado Tô na orelha Vai na mão pra ver Você coloca a pera esquerda ou na frente Você coloca a pera esquerda ou na frente Direto pro outro Vai, cruza Joga a direita pro lado, bate pra esquerda De novo Agora vou fazer o contrário Um, dois, cruza aqui, cruza lá Mais as duas joelhadas pra esquerda Conseguei Primeiro bloqueio aqui Vai pra cabeça Sai, cruza Joga a esquerda de bola Fecha o lado, fecha aqui Aqui Só essa brincadeira Não vou até o final Amém Fica firme Fica o joelho Fica o lado, direto cruza Fica o lado, sai Fica o lado, cruza Joga de novo assim Tudo é joelho De novo Direto o joelho Falta o joelho Fecha o pé de fundo Cabeça Direto pro esquerdo Do joelho de volta Fecha o lado Aqui Joga pra dentro dele, Ricardo Joga pra dentro Não joga saindo, joga entrando Ele tem perna comprida Se você sair, te pega Sempre por tanto Vai não levar pra frente Mais uma, sério Boa Porta na árvore Isso aí E joguei Um Fecha, fecha Cabeça Direto cruza Fica o joelho de volta Fecha, fecha Cabeça Isso Mais uma, tô lá Não estamos bem Um, dois Cheguei É o joelho Fechei Cabeça Direto cruza Joelho de volta Fecha, fecha Cabeça Boa Veja E isso Filipe, olha o diretor. Está roteando. Olha aqui, Filipe! Quero o diretor! Quero o diretor! Quero o diretor! O diretor de cena! Ah, tá! Olha! 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 O Betoeller está de pé! É! Eu acho que o Betoeller ajudou o outro dia também. Um giro! Em vez de ficar curtinho, onde a gente estava girando... Dona Célia estava passando! Não, olha! Dona Célia é o corte para ficar na postura e não ficar humilde! Muito humilde! Como é que seria? Dona Célia no chute! Vai ficar humilde! Dona Célia, opa! Olha só! Olha só! Porque eu estou dando cruzada e ele está me matando aqui! Eu vou com o meu corpo, vou bater! Vai! Olha, peguei! Puta, que pariu! Isso! É! É! Pode junto! Não, não, não! Não, não, não! Tem que falar, vai ver! Tem que falar! Uh! Parabéns! Deve virar! Perfeito! Deve virar! Um, dois... Eu vou lá! Ah, não! É o chute! Um, dois... Desculpa! Um, dois... A perna que vira uma mão! A perna que vira uma mão! Tem que esperar! Ah, Anelada na orelha! Estou fazendo um tempo para você! Isso! Não assim, mas atrás do ré, eu dou o soco e dou o chute. Não, 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 não. Comece o jogador direto, cruzado, chute, pum, para os dois lados. É nóis. Boa! Comece! Vem pra caralho! Puta que pariu! Excelente! Vem pra caralho! 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 Obrigado.